E agora o assunto interessa para quem tem boi engordando lá no pasto, não é Camila? Pois é. É que começou nesta quinta-feira aqui em Goiabá o maior evento técnico da pecuária brasileira, o AcreCorte. E além da feira de negócios que é destinada ao setor com mais de 60 estandes, o evento conta com palestras dos principais nomes da agropecuária do país. AcreCorte é o maior evento técnico da pecuária brasileira. E acontece na terra do boi gordo, reunindo a cadeia produtiva, onde o cenário é desenhado com conquistas e dificuldades. No quesito exportação, Mato Grosso e o Brasil voam muito bem. O Estado vem atingindo recorde histórico no volume de abates de bovinos neste ano, com percentuais elevados e grande parte segue fronteiras mundiais. Os números de exportação de carne bovina de Mato Grosso para mais de 84 países seguem muito bem este ano. Então a gente está em um ritmo bem interessante. O Mato Grosso, assim como o Brasil, está abatendo mais animais. E a gente está tendo uma demanda maior pelo nosso produto em vários mercados. E uma grata surpresa tem sido os Emirados Árabes Unidos, que tem comprado mais carne bovina da gente do que no ano passado. Se por um lado a carne bovina brasileira é referência mundial e avança nas exportações, conquistando novos mercados, de outro, a pecuária garante que está em crise, justamente porque houve uma queda acentuada no próprio consumo interno dessa carne. Nós estamos enfrentando momentos ruins de preços de arroba. Apesar do Brasil ser um grande exportador, 75% do nosso mercado é interno. Então a gente sofre muito porque o poder aquisitivo da população está muito ruim ainda. Mesmo com a arroba baixa, o preço da carne baixou, mas depois o pessoal está tendo dificuldade de colocar a carne na mesa. O elevado custo de produção, a arroba despencando e a diversidades climáticas também ditam a crise na pecuária, isso no mercado interno. O custo elevado ele impacta, na verdade o custo elevado para a população que acha que está cara a carne, mas a carne é um produto de qualidade, é um produto que não tem aditivo, então é relativo para a população, mas ruim para a gente o preço. Mas se tem um espaço para estudar e apresentar as soluções para a cadeia produtiva, este é um, a Cricorte reúne talentos da pecuária. Nós vamos fazer uma reunião com o pessoal, com toda a cadeia, para ver o que a gente consegue fazer, as pautas comuns, as pautas ambientais, as pautas financeiras e o fomento de consumo da carne bovina.